A última vez que nós estivemos aqui presentes fazendo uma tomada de vídeo foi no dia 18 de dezembro de 2015. E hoje, passados cerca de 40 dias, retornamos aqui para mais uma vez mostrar ao Júlio de Sonado, mostrar aos colegas, mostrar ao povo do Espírito Santo em que Estado se encontra essa obra que afinal de contas está sendo construída com dinheiro público. Então, pertence a todos do Estado do Espírito Santo. Já houve um claro acréscimo na obra em relação àquela data. Tanto assim que hoje, já começamos a vislumbrar, como tínhamos prometido naquela oportunidade, que a obra começa a ultrapassar o seu próprio tapume e começa, infelizmente, também a tampar a visão do Tribunal de Justiça para a rua principal aqui da Enseada. Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao Adriano, que faz parte da fiscalização da obra e que na outra oportunidade que nós tivemos também foi o engenheiro que nos deu os detalhes técnicos. A primeira pergunta que eu falaria, Adriano, é que etapa hoje se encontra exatamente a obra? Boa tarde a todos. A obra hoje, ela se encontra com a quarta laje já executada, ainda nessa semana, antes de ontem. Seria o segundo pavimento, parte C. Provavelmente, a cada dez dias, teremos mais uma laje executada daqui por diante, aqui na torre do fórum. Na parte de baixo, ainda continuamos com o trabalho de execução de blocos de fundação, para então, ali, aqui à frente, dar andamento também à segunda torre, que seria a torre do tribunal. Considerando a progressão natural da obra, creio que até o final desse ano, essa estrutura do fórum já está totalmente executada.